Trumos dois clubes, Ronaldinho foi ovacionado ao surgir próximo ao gramado do Parque dos Príncipes. A torcida do PSG foi a loucura em Tucantos para exaltar a presença do brasileiro, que saudou os torcedores presentes no estádio. O ex-jogador de 44 anos é ídolo das duas equipes e atua nos times das lendas do Paris Saint-Germain e do Barcelona. Além de ser festejado pelas torcidas, Ronaldinho foi saudado pelo perfil oficial da Liga dos Campeões no Instagram. A conta da competição europeia, porque com votos do brasileiro, com a legenda. Além de ser festejado pelas torcidas, Ronaldinho foi saudado pelo perfil oficial da Liga dos Campeões no Instagram. A conta da competição europeia, por brincos fortes, tudo brasileiro, com a legenda. A lenda está na casa, a lenda está na casa. O Nosos Clube Ronaldinho foi ovacionado ao surgir próximo ao gramado do Parque dos Príncipes. A torcida do PSG foi a loucura em Tocantos para exaltar a presença do brasileiro, que saudou os torcedores presentes no estádio. O ex-jogador de 44 anos é ídolo das duas equipes e atua nos times das lendas do Paris Saint-Germain e do Barcelona. Além de ser festejado pelas torcidas, Ronaldinho foi saudado pelo perfil oficial da Liga dos Campeões no Instagram. A conta da competição europeia publicou fotos do brasileiro com a legenda. A lenda está na casa.